Essa pichação na pista de skate que fica no complexo esportivo Frei Gonçalo não passou despercebida pelas câmeras de monitoramento do município de Pato Branco. Policiais militares apreenderam em flagrante o adolescente de 17 anos que causava prejuízos ao patrimônio público. Infelizmente, alguns indivíduos que acreditam em estarem fazendo uma arte, uma divulgação, uma forma de expressão, infelizmente acabam danificando esses locais. E hoje nós conseguimos identificar um indivíduo que foi filmado na prática da pichação, danificando o patrimônio público e foi encaminhado, devidamente abordado, identificado e encaminhado. E hoje foi acionado o pai desse rapaz, onde nós teremos o encaminhamento dele para a delegacia. Vale ressaltar, apesar de ele ser um adolescente, esse ato é um ato de um flagrante, uma prisão em flagrante, em razão do crime, que é dano ao patrimônio público. Então, o dano é qualificado e, dessa forma, é um encaminhamento por flagrante. Então, será feito o boletim de ocorrência circunstanciada na delegacia, onde ele irá responder pelos seus atos. De acordo com a polícia, outros vândalos foram identificados e vão responder pelo crime. Já conseguimos, através dele e das assinaturas realizadas em outros trabalhos, identificar outros possíveis autores. Estamos atrás, fazendo diligências para tentar responsabilizá-las também.